É, parece que o seu coração veio de bem longe. Oh, de Jing, professor. Da terra da minha prima Lótus adormecida. Adormecida? Lótus? Tanto se aproximada. De batismo Thelma. Ela passou grande parte de sua vida no Oriente como missionária. Finalmente retirou-se para uma pequena cidade do interior chamada Chin Chin Su Su para passar o resto de seus dias em contemplação. Bem, eu posso mesmo imaginar que Thelma estivesse algo desambientada. Fiz-lhe uma grande visita no ano passado. Foi tão repousante. Quando saí, não sabia qual seria o meu próximo destino. Por isso deixei minhas coisas pessoais com ela. Venha, tudo me parece em ordem. Talvez quando voltar do seu jogo possa me ajudar a levá-la para cima. Claro, com prazer. Jing, Jing, você agora está preta. É, pode. Agora eu quero ser o seu árbitro. Patti, sua irmã não é árbitro. Ela é assim. Eu não sou. Está vestida de árbitro. Eu não sou mais. Tem, tem. O que é isso? Ah, Nanny. Por que não conta a história de como deixou seu coração em Chin Chin Su Su? Ah, aqui está. O que é isso? O meu grande tesouro pessoal. Queria ter certeza de não abrir o perdido. Tesouro pessoal? Está cheio de bus de gangas. Aqui e dali, muito especiais para mim. Quer dizer como lembranças? Sim, pode chamar assim. Tudo aqui nessa caixa pode ter explicação prática de tempos em tempos. Eu posso ver lá dentro. Oh, não, Prudence. Temos coisas melhores a fazer agora. Nós chegaremos a estudá-lo bem... Quem sabe... Talvez precisemos. Fox Filmes no Brasil apresenta... Nanny. Nanny. Estalando, Juliet Mills. O King Richard Lang. A Pedra Milagrosa Versão Brasileira, Alicês Quem era a Ralph? Toma o meu label, usou minha pedra mágica e de qualquer modo eu venci Ela não me serviu, afinal Será? Você conseguiu seu desejo? Sim, porque trabalhou muito e acreditou em si mesmo Sim, e Sócrates também Foi a melhor pedra mágica que houve Para trazer poder ao seu portador Sim Vamos jogar mal Vamos lá Nanny Você sempre tem razão Claro que sim, professor